Estamos aqui na pousada do Giba, 17 de março, saindo com uma pescaria de Piaquara e de Piau. Ali está uma coisa que se chama de trato, olha lá. Dá uma olhada para isso. Robertinho, bom dia Robertinho. Bom dia. E aí, Fernandão? Bom dia, não. Beleza, galera. É isso aí. Tá preparado? Segura que o Poe é bravo. É. E aí, galera, bom dia aí. Bom dia. Beleza? E aí, ó. E aí, ó. E aí galera, bom dia, estamos aqui no Rio Grande, vamos fazer uma pescaria de piapara e de piau, estamos usando aqui uma vara Solara da Shimano, ação média, uma carretilha caimã com uma linha 028, para a montagem da vara a gente está usando um chumbo 50g, vamos fazer um rabicho aqui com uma linha 031, ok? Então primeiro, amarra um girador pequeno, que eu vou mostrar para vocês agora, um girador pequeno, a gente amarra aqui, o nó eu vou ensinar para vocês na dicas de pescador, porque agora aqui para ensinar é difícil, estamos no meio do rio, mas é um nó bem simples, todos vão conseguir aprender fácil, certo? Para fazer o rabicho a linha 031, de um lado vamos colocar um snap para poder prender o anzol, e do outro lado, a gente amarra na vara e vai estar pronta a nossa vara, mais ou menos um abraço e alguma coisa, vamos amarrar do outro lado, vamos amarrar do outro lado, vamos a parte da vaga, vamos amarrar do outro lado, vamos amarrar do outro lado, vamos amarrar do outro lado, está pronta a vara a gente, e agora? Bora pescar, linha na água, valeu! Pegou, 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 ae garoto, ó, braba! E foi no caranguejo, hein? Que bom. E a para do Rio Grande. Vamos lá, Roberto. Trabalhar para não perder. Tá vindo. Tomando vim aqui, Roberto. Isso aí. Chegando. É, bom demais, gente. Isso aí. Opa. Obrigado. Vamos ficar bravo agora. Obrigado. Coisa linda, 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 gente. Isso aí. Isso aí. E aí, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui na pesquera de Piau, no Rio Grande. O pirangueiro Roberto, eu e o companheiro Jair. Vou ensinar vocês como é que isca. Aqui está. Milho quero, tá? Porque ele é mais inteirinho, sempre é melhor de pescar. Pega um grãozinho, passa atrás, volta com ele e está aí, ó. Perfeito. Certo? Vamos soltar na água aqui. Desce que é com dois anzóis. Isso. Agora é assim, gente, ó. Batidinha, ó. Soltou. Bateu no fundo, segura. Vai acompanhando. Acompanhando. Até o peixe dar uma beliscada. Opa, aí entrou. Oh, beleza. Esse é o Piau do Rio Grande. Está chegando. Olha aí, gente. Que beleza de peixe. E vamos soltar. Foi embora. Valeu, galera. Isso aí. Vamos para o próximo aí. E aí, sacola. Faz um ok, sacola. Aparecendo, né? Sacola. Esse é bom, esse é o Piau dos Grandes, vamos lá, esse é o Rio Grande, aqui tem peixe gente, muito bom, aí, aqui ó, isso, está chegando o peixe, vamos tirar mais um aqui, aí gente, mais um Piau, que beleza, vamos soltar, Piau no Rio Grande, na batidinha, ei, não é Piau, olha lá gente, é aquele, tem que fumar o peixe, não é eu não, eu sou bonito demais, não quero ficar fumando não, olha aí, E aí 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 E aí